O que é isso? 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 E o que é isso? Sempre está ouvindo aqui o nosso programa e quando você terminar o Igor Loyola quer falar com você na interna. Certo. Dizer a você também quem está ligado com a gente é o nosso companheiro Moraes Filho na Marapoca o Tarcísio Santos lá no Otávio Bofim o Otônio Pequeno no Pirambu e também o Goliar Ruda já caminho de Granja ele que com certeza está de recessa. Abraço a todos e eu retorno amanhã com mais informações dentro do programa João Paulo Monteiro, na Assunção, que segue com João Paulo Monteiro. Valeu, valeu. Vamos agora ao nosso companheiro, ao nosso repórter, Santiago.